cultura é pra melhor e é por isso que a gente tem o prazer de receber aqui no programa a escritora teresinha manzac tá com um projeto super bacana que tá causando burburinhos aí não só aqui em santa catarina mas em todo o brasil e ele visa despertar essa cultura da paz é um projeto livro de ouro crianças da terra obrigada gustava pela oportunidade boa noite a todos então esse livro é um projeto que acontece através do mundo convite da embaixada universal da paz para todos os embaixadores não só do brasil como de outros países também onde eles estão então portugal já fez o rio está fazendo o mato grosso está fazendo e santa catarina está fazendo então quando fala santa catarina está fazendo é blumenau né porque nós estamos aqui o convite me chegou eu gostei da ideia comecei a divulgar fiz assim convidei amplamente as pessoas que quisessem participar para para organizar que consiste o projeto para o pessoal de casa entender então assim o livro o projeto é cada embaixador localmente é embaixador universal da paz localmente trabalhar com crianças que a maioria dos embaixadores no brasil são escritores ou artistas enfim mas a maioria são escritores poetas então essas pessoas que já trabalham com literatura e tem acesso à criança sendo professor o contador de história como nós que temos acesso a vários eventos anuais de poesia trabalhar localmente com as crianças e eu consegui então a grande parceria com o instituto orbitato de pomerode através da professora sandra bugman que trabalhou com as crianças contando histórias fazendo atividades a levou uma semana e conseguiu que 27 crianças escrevessem o que significa passo para elas o tema é esse levar a criança refletir a pensar o que a paz significa para cada uma dela o que é paz para ela e ela transcrever isso expressar isso com desenhos e com em poesia em forma de poema e as crianças são muito espontâneas e dizem coisas simples mas que tocam fundo no coração das pessoas e são essas mensagens escritas por essas crianças que nós queremos espalhar para que sirva de exemplo e que leva essa mensagem para as pessoas projeto já é realidade mas o livro sempre está sendo feito uma campanha coletiva explica pra gente como é que funciona isso agora está super na moda a gente disseminar a cultura através da coletividade onde todo mundo pode ajudar depois ter uma recompensa explica um pouquinho isso então o livro em pdf já foi lançado a partir da da frança da embaixada universal da paz da sede da embaixada universal da paz então nós já replicamos né mas você sabe a pessoa recebe um e-mail e dificilmente vai ler de novo o que nós queremos então através dessa campanha é materializar esse livro cristalizar essa ideia imprimindo esse livro a princípio uma tiragem pequena de 500 exemplares para que a gente consiga fazer né de uma forma mais em conta mais financeiramente falando possível e distribui então são como eu falei são 27 crianças de pomerode e 10 crianças de blumenau que nós trabalhamos durante o colmeia conversando com elas e elas escreveram e desenharam também então são 37 pequenos autores então cada criança deverá receber 10 livros cada uma sem custo o livro não será vendido será distribuído então para essas crianças e para os colaboradores dependendo da quantia com qual ele contribuir ele vai ter a sua recompensa uma delas é o livro autografado pelas crianças e entregue na sua casa pelos correios que legal então e para saber para o pessoal de casa está colaborando para esse projeto virar realidade como é que faz no que cante que está sendo feita está no site que cante que é um site super transparente ele anuncia ele ele atualiza diariamente as pessoas que que contribuíram o valor que contribuiu vai marcando já tem uns três por cento já é alguma coisa tem mais de 107 compartilhamentos então para facilitar para ser mais objetiva né a pessoa que tem face que tem a sua conta entra em eventos e vai ver então tem evento financiamento coletivo financiamento coletivo para impressão do livro de ouro crianças da terra 300 pessoas doarem 10 reais já dá 3 mil nós já fechamos o projeto então não é um projeto impossível é um projeto que falta divulgar e que as pessoas abraçam a ideia porque não é para mim não é não é só para essas crianças mas é para a coletividade para promover para promover a paz para promover a paz que essas sementes de paz sejam espargidas e liberadas para que cresçam legal queria que deixasse então um recado para o nosso telespectador do pra melhor que está ligado na gente aí em balneário camuriú itajaí e blumenau para realmente aderir essa campanha bacana e está cultivando aí a paz na prática do seu cotidiano a nossa ideia é bacana é simples é sugela mas é bacana porque é com crianças a causa é é pela paz que nós tanto precisamos e nós seremos eternamente gratos e saberemos recompensar cada um pela pelo apoio obrigado pela participação para melhor obrigado e fica dada dica para você aí de casa também está colaborando com esse projeto então procure aí é no que cante o projeto livro de ouro crianças da terra aí e ajude a mais esse sonho aí de várias crianças se tornar realidade a paz é pra melhor e o pra melhor de hoje está ficando por aqui lembrando que a gente tem um encontro marcado todos os dias às 8 horas aqui na gente vê canal 26 da net para blumenau itajaí e balneário camburú para o programa ficar melhor ainda você pode enviar sua foto ou seu momento para melhor através do seu celular do seu smartphone enfim pra gente através do e-mail gustavo arroba gustavosiqueira.com.br até o próximo pra melhor e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.